E fala galera, tô começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Célibates, eu sou o Bruno Akana Jim E galera, hoje nós vamos falar de Cartoon Network, nós vamos falar de CW, vamos falar de desenhos animados, série, série de televisão Nós vamos falar de As Meninas Superpoderosas, galera, mas não qualquer versão das Meninas Superpoderosas Nós vamos falar da série live action das Meninas Superpoderosas Eu já fiz vídeo aqui no canal comentando o anúncio disso, da produção dessa série De que eles iriam fazer uma série live action das Meninas Superpoderosas na CW CW, pra quem não sabe, é o canal ali que passa as séries live action da DC, né? Arrow, Flash, Supergirl e as outras Então esse canal, e agora eles vão fazer uma adaptação live action das Meninas Superpoderosas E já escalaram as atrizes, já temos as atrizes confirmadas Olha só, como já tinha saído na notícia anteriormente Vão ser versões mais velhas, adultas das Meninas Superpoderosas Então vão ser as Meninas Superpoderosas depois da infância, já crescidas Meninas Superpoderosas jovens Imagina as Meninas Superpoderosas aí que paga boleto e vão trabalhar Mas, então galera, vai estar a notícia na tela A notícia aí vinda diretamente do site ANMTV, site que a gente usa bastante aqui como fonte Das notícias de animes e desenhos animados do canal Eu vou ler aqui pra vocês, já eu comento mais, né? As Meninas Superpoderosas, protagonistas da série, são reveladas São-se as atrizes aqui, tá aí a fotinha das atrizes As atrizes são a Chloe Bennett, Dove Cameron e Ana Perro Vou já comentar mais E a polêmica adaptação para live action baseada na série animada As Meninas Superpoderosas já começa a sair do papel A emissora norte-americana DCW, a CW, né? Anunciou quem vai viver as protagonistas da produção Segundo o Deadline, Chloe Bennett, Dove Cameron e Ana Perro Ou é P? Perro Não sei agora, acho que é Perro, né? Foram as escolhidas para dar vida à florzinha lindinha e docinha, respectivamente Bennett interpretou a Daisy Johnson, a Sky, né? Da série Agentes of S.H.I.E.L.D. da Marvel Ela será a florzinha, a líder do grupo Já Cameron, conhecida por interpretar mal no filme Descendente E que também participou de Age of S.H.I.E.L.D., fez ali a vilã, né? A Ruby Será a lindinha É a loira, né? Então ela, loira, lindinha, loira, por todo sentido Enquanto Perro, famosa por sua carreira na Broadway Vai ser docinho É atriz de teatro, no caso Não é atriz de televisão ou de cinema Na série, o trio já estará na faixa dos vinte e poucos anos E com grande mágoa por terem vivido sua infância lutando contra o crime As meninas se veem obrigadas a se unir novamente para combater o mal Quando o mundo, mais uma vez, fica em perigo Diablo Claude, Juno, de Juno E Heather Regnier, de Eyesombie e Veronica Mais Estão à frente do projeto Que terá a produção executiva de Glad Berlanti Um dos responsáveis pelo Aeroverse As meninas poderosas ainda não possuem previsão de estreia Então tá aí Essa é a notícia, galera O que eu acho sobre isso? Cara, a gente já tava preparado, né? A gente já sabia que seriam atrizes mais velhas Porque a proposta da série é fazer meninas poderosas crescidas e tal Que já passaram com todas as aventuras Ali que a gente viu no Cartoon Network, né? Na série original delas Então não me choca Mas, cara, esse roteiro é maravilhoso, né? Porque vai ser o Logan aí das meninas poderosas É um roteiro típico, né? Você faz aí a série depois do original, né? Com elas crescidas e tal Não quer demais ser Você vai dar uma desconstruída das meninas poderosas Naquele meu vídeo original lá Eu comentei que Essa ideia aí de você fazer meninas poderosas Que não querem mais ser meninas poderosas É uma ideia pra baratear o custo da produção, né? Pra sair mais barato Então os caras não têm dinheiro Pra você fazer um filme fiel Ao que era o desenho animado das meninas poderosas Com superpoderes, as batalhas e lutas e tal Teria que fazer um orçamento de filme E não é CW nem perto disso, né? A gente não tem pouco dinheiro Então faz uma série em que elas não querem ser as meninas poderosas Que aí você não tem que ficar usando muitos efeitos especiais, né? Você vai fazer elas só conversando e tal Uma outra cena ali delas usando os poderes E aí lá pro final da temporada Você faz uma grande cena de ação com as três meninas Então tem isso É uma ideia aí esperta barra malandra De você fazer a série das meninas Com pouco orçamento Vamos ver Vamos ver se for uma série inteligente aí Se for um roteiro inteligente Um roteiro sagaz Bem bolado Dá pra tirar algum desenvolvimento E algum drama Disso daí Pode ficar forçado? Pode Provavelmente vai, vai Vai ficar esquisito Mas se for por um caminho mais divertido Talvez fique legal Bora ver se tem aí Como é que vai ser, né? Porque as meninas poderosas Tinha muito de comédia Na série delas Além de ação Comédia, drama e ação Era bem aventura, assim E as meninas poderosas Era uma paródia Não só com As histórias de super-herói Mas com de anime, né? Com os animes ali As meninas poderosas Elas tinham olhos grandes e coloridos e tal Então bora ver, bora ver Sobre as atrizes Eu achei uma boa escalação Gosta aí da Da Clay Bennett Ela mandou bem ali Em vários momentos Carregava a série do Ages of S.H.I.E.L.D. Já era praticamente a protagonista E foi uma boa escolha Pra ser a florzinha, né? Ela não é ruiva Tem que pintar o cabelo dela Vamos ter que botar uma peruca nela Pra ela ficar ruiva, né? A Adolv Cameron Que ela faz ali Fez uma vilã lá no Ages of S.H.I.E.L.D. E faz ali o Descendentes, né? Faz a mal Ela não é Não vou dizer que ela É uma grande atriz Mas ela é carismática Ela é bonita Vamos ver aí se Ela consegue extrair um carisma aí Pra lindinha, né? Vai ser um papel diferente Do que ela fazia Principalmente no S.H.I.E.L.D. Do Descendentes De ser um papel diferente Do que ela foi fazer Bora ver Já a Perro Difícil, né? Difícil de dizer Porque ela Era do teatro Da Brother Então a gente não dá pra saber A atuação dela Mas aí Já fica aquele negócio Ai, meu Deus Eles colocaram Uma atriz de cor Aí pra fazer a Docinho A Docinho é branca Não pode e tal Vou nem entrar nessa questão Só vou citar, né? Mas Eu acho que Pela aparência dela Combina com a personagem Já que a Docinho Ela é mais durona Mais marrenta, né? Então Pode combinar aí Vamos ver Vamos ver o que eles vão fazer Mas não me importa Cara Essa série Isso é um detalhe Entre o grande lance Dessa série existir, né? Pra mim A maior questão É a série existir Cara Será que essa série Deveria existir? Se existe Vamos ter mesmo Uma série live action Das Minhas Poderosas O de menos É a etnia da atriz, né? Nossa De tantos problemas Que essa série pode ter E que eu acho Que vai ter, né? Esse aí é o de menos Bora ver, né? Tinha que aceitar Como se fosse Um outro universo, né? Mas é isso, galera Créditos aí Pro Omelete Pela montagem Que eles fizeram Das atrizes Caracterizadas Com os personagens Eu acho que não vai ser assim, né? Mas Já dá uma ideia De como elas vão ser, né? Então Fica aí E Deixa nos comentários aí O que vocês acham disso, galera Parece que vai, hein? Parece que vai pra frente Essa série Vocês vão assistir? Quando sair o trailer A gente até comenta Aqui É Do trailer Disso Mas o que vocês esperam Nessa série aí? Tem como dar certo? Existe uma possibilidade Dessa série dar certo? Ou não Ou Vai ser galhofa Não é pra levar a sério Vai ser uma parada É Bizarra mesmo Mas é isso Galera Deixa o like no vídeo Quem curtiu o vídeo Se inscreva no canal Quem ainda não é inscrito Continuem Se acompanhando aqui Para mais Vídeos no futuro Sobre Meninas poderosas Cartoon Network CW E muito mais Aqui no nosso canal Nerdice Sem limite Falou, galera Tchau 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 Tchau